Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Continuando a série de vídeos sobre Bruce Lee, hoje nós vamos analisar a suposta derrota de Bruce Lee para um mestre filipino chamado de Trovador Ramos. Esse mestre filipino, segundo algumas pessoas, era um homem muito duro e forte, capaz de esmagar com suas mãos varas de bambus, assim como quebrar pedras de granito. Esse mestre filipino foi capaz de criar seu próprio sistema de luta, chamado por ele de Tracma, que significa Trovador Ramos Ásia Consolidado Artes Marciais. Hoje em dia, muitos praticantes de Tracma fazem uma afirmação pública de que seu mestre e fundador Trovador Ramos uma vez lutou com Bruce Lee e o derrotou. Mas seria isso verdade? Buscando a ver a cidade dessa história, encontramos em uma entrevista do próprio mestre Trovador Ramos, que no ano de 1970, ele mudou-se para Hong Kong para trabalhar como músico. Ele foi apresentar nessa época a Bruce Lee através de seu amigo em comum, Ben Elial, quem era um artista marcial, apelidado como o filho mais rápido de Hong Kong. Foi justamente Ben Elial que contou a Bruce Lee sobre o mestre Trovador Ramos e sobre as artes marciais filipinas, que continham uma técnica única e incomum. Isso aguçou muito a curiosidade de Bruce Lee, que queria conhecer o mestre filipino e conhecer mais sobre as artes marciais filipinas. Então, eles se encontraram e Bruce queria que Ramos lutasse com ele. No entanto, Trovador Ramos recusou, porque ele disse que tinha muito respeito por Bruce e que lutar com ele significaria um desrespeito. Porém, no dia seguinte, Bruce Lee e Trovador Ramos se encontraram novamente em uma arena de luta privada em Diamond Hill, de propriedade da produtora Golden Harvest. Dessa vez, Ramos aceitou a luta e os dois ficaram cara a cara. Centenas de pessoas estavam lá assistindo. Segundo o Trovador Ramos, a multidão estava torcendo para ambos os contendores. Então, ele afirma Bruce Lee era rápido, mas empreguei minha música usando movimentos de batida e batida. Usei ritmo e muita imaginação. Eu antecipei seus movimentos e fui capaz de superá-lo. Em primeiro lugar, analisando essa história contada pelo mestre filipino Trovador Ramos, de que ele e Bruce Lee lutaram em uma arena de luta privada com centenas de pessoas assistindo, e que Bruce Lee foi quem o desafiou, em realidade, nós acreditamos que Bruce Lee nunca seria capaz de desafiar alguém para uma luta real com tanta gente assistindo. Porque ele não queria humilhar ninguém, ainda mais diante de uma plateia tão grande. Sendo que, no início da década de 70, Bruce Lee já era muito famoso através de seus filmes, como as demonstrações públicas que fez, e o mestre Trovador Ramos era praticamente um desconhecido. O segundo ponto a ser analisado é que não há nenhum registro dessa luta. Nem mesmo Bruce Lee nunca mencionou que tivesse conhecido também ou que tivesse lutado com esse mestre filipino. E não há nenhuma testemunha também que possa afirmar isso. Em realidade, essas afirmações são recentes e partindo do próprio mestre filipino esse. Ele que afirmou que lutou e derrotou Bruce Lee. Daquelas centenas de pessoas que o mestre Trovador Ramos afirma que assistiram à luta, porque nenhuma veio a público para confirmar isso. Sendo que Bruce Lee, nessa época, já era muito famoso, já era um ator de fama internacional. Então, se tivesse acontecido essa luta, teria uma repercussão. Se alguma pessoa tivesse visto ou, como ele diz, centenas tivessem visto, é impossível que uma delas não tivesse comentado, não teria comentado a respeito dessa luta. Então, isso aí é uma lacuna que fica. Outra questão é que ele diz que no início da década de 70 ele conheceu Bruce Lee, mas também não há nenhum registro. E nem Bruce Lee nunca mencionou que conheceu o mestre Trovador Ramos e que aprendeu com ele alguma técnica filipina. Então, há apenas uma foto onde uma foto onde os dois se encontram sentados numa janta. Essa é a única prova que ele tem, assim, nesse sentido. Como um terceiro ponto a ser analisado, é que no início da década de 70, onde se passa essa história, Bruce Lee estava no auge de sua forma física e técnica e já havia criado o seu Jit-kyun-do. Esse mestre Trovador Ramos afirmar que, usando seu ritmo musical, com movimentos de batida e batida e com muita imaginação, conseguiu vencer Bruce Lee. Onde ele afirma, eu antecipei seus movimentos e fui capaz de superá-lo. Como que, usando música e imaginação, conseguiu vencer Bruce Lee, que nessa época era praticamente um gênio das artes marciais. Então, essa é uma história que não fecha, não fecha nessa questão aí. Então, isso deve se levar muito em consideração, visto que Bruce Lee fez muitas demonstrações públicas de suas habilidades, de sua velocidade. E Trovador Ramos não há sequer nenhum vídeo, não há algo que comprove que ele tinha essas habilidades capazes de superar Bruce Lee. Então, como terceiro ponto aí, fica essa chave aí. Como um quarto ponto aí a ser analisado, se refere a que quem verdadeiramente ensinou Bruce Lee ou introduziu Bruce Lee nas artes marciais de origem filipina, foi seu grande amigo e aluno Dan Inossanto, que ele ensinou o manejo do nunchaku e dos bastões duplos. Armas essas que fazem parte do arsenal do Kali, do arnis, como o nunchaku, que Bruce Lee popularizou através de suas demonstrações fantásticas em seus filmes. Então, essa afirmação que esse mestre filipino faz de que Bruce Lee queria lutar com ele para conhecer as artes marciais filipinas, então, isso é meio descabido, pois Bruce Lee já conhecia as artes marciais filipinas através de Dan Inossanto. Então, esse aí é um quarto ponto que nós levamos em consideração. Como quinto ponto, esse amigo em comum chamado de Benelial, que era um artista marcial famoso em Hong Kong, segundo esse mestre filipino, e que era apelidado de o filho mais rápido de Hong Kong, não existe registro de que tenha existido esse mestre, porque se era tão famoso assim, deveria ter um registro e não se tem registro nenhum. Então, essa afirmação cai por terra, porque Benelial parece nunca ter existido. Em síntese, caros amigos do canal, acreditamos nós, através dessas análises que fizemos, que essa suposta derrota de Bruce Lee não passa de uma fantasia criada na cabeça desse mestre filipino. Nada mais que isso, pois não há nenhum registro e nenhuma testemunha. Bem, caros amigos do canal, agradecemos por terem assistido o nosso vídeo. Se não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se esse vídeo foi de relevância para vocês, se gostaram, por favor, deixem seu like e compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Um forte abraço. E aí, e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL